Oi gente, tudo bom? Então nós vamos começar com uma série de receitas rápidas, doces e saudáveis. Nessa primeira receita eu vou fazer um bolo assim, simples, rápido e super fácil. Com todos os ingredientes que normalmente a gente tem em casa, se não lhe pedem. É um bolo saudável, é um bolo custoso, se você quiser colocar cobertura, você coloca. Então o que é que nós vamos precisar? Três ovos, e a gente vai separar a gema das faras, certo? Aqui, as faras, três xícaras de farinha de trigo, uma xícara de leite, uma cenoura ralada, uma colher de mel, uma colher de sopa de mel bencheta, uma colher de sopa rasa de fermento em pó químico, duas colheres também bem cheias de manteiga, três gemas e um higurto natural. Então vamos fazer para vocês se deliciarem com essa receita. Então você acompanha as outras, serão uma série de receitas. Vamos lá? Você vai juntar o açúcar com a margarina ou manteiga. Quando incorporar, você adiciona as gentes. E aí? Vamos lá? E aí? E aí? Depois se adiciona uma cenoura ralada. Vou acrescentar aqui iogurte natural. 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento. 1 xícara de leite. 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Colocar as claras de neve, adicionar o fermento e aí só é pré-aquecer o fogo a 180C. Colocar e deixar o tempo necessário. Vamos lá bater as claras. 1 xícaras de farinha de trigo sem fermento. 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento. Então você vai pegar uma forma untada e vai derramar aqui a sua massa e botar no forno 180C. Colocar os pré-aquecidos 10 minutos e a gente vai ver como é que vai ficar o resultado do nosso bolo de cenoura. Colocar as claras. E assim ficou pronto.